Você se considera um especialista em esportes? Aposte agora em bets.net Partidas profissionais com times do mundo todo Retire seus ganhos instantaneamente com um suporte 24 horas por dia É muito fácil ganhar dinheiro Aposte agora em bets.net Jovem zoninho Jovem zoninho E aí Deixa eu ver Pobre 12 Metros Por que você pode? Pelo Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. E aí, tchau. Tchau, tchau, tchau. Não tem jeito Ganhou Se inscreva no canal Se inscreva no canal